Olá, o intuito deste tutorial é ensinar o usuário a usar o aplicativo Stream oferecido pela plataforma do Office 365 para a Universidade de Brasília. Aqui na entrada, na página do webmail.unb.br, está aparecendo uma mensagem escrita, professores, para acesso ao Office 365, clique aqui. Ao clicar, então, neste botão, clique aqui, você será direcionado para esta página com a logomarca da Universidade de Brasília, onde você deve inserir os seus dados, os mesmos dados do webmail da UNB. Então, no caso aqui, a gente coloca o login, clica em avançar, e depois insira a senha e clique em entrar, que é o botão azul, certo? Vai abrir, então, uma tela do office.com com todos os aplicativos que tem disponível nesse pacote. Perceba que aqui, no caso, a gente tem Outlook, OneDrive, Word, Excel, entre outros, mas o Stream não aparece. Então, você vem aqui em todos os aplicativos, né, que você vai ter uma lista, vai encontrar, e a gente vai aqui no Stream, que é um aplicativo para compartilhamento de vídeos, de aulas, de reunião, de apresentação, sessões de treinamento. Então, clique no Stream, ele vai, então, para a tela do Stream, ele vai abrir uma outra aba, te dando acesso a esse aplicativo. Vamos aguardar o carregamento, carregando o Microsoft Stream. E aqui, neste primeiro momento, a gente vai ensinar a subir um arquivo, certo? Então, vamos aqui, no menu aqui superior, a gente vem em Criar, clicar em Carregar Vídeo, e vemos uma tela onde tem Arrasta os arquivos para cá, ou Navegue para carregar. Então, se fosse o caso, a gente ia na pasta, arrastava o arquivo, né, ou a gente navega, vem na pastinha correta, E sobe o arquivo, ele vai carregar, aqui você digita o nome, no caso, o nome, ele coincide com o nome do arquivo. Como o meu arquivo já se chamava Teste, então, está o mesmo título, né, mas pode ser um outro título, se você quiser, tutorial, por exemplo, março de 2020, você pode criar uma descrição, orientação para fazer o upload de vídeos do Microsoft Stream. Estou aqui, mas esperando carregar, né, aqui, idioma do vídeo, a miniatura da imagem, está processando, 94%. Assim que ele estiver pronto, ele vai entrar aqui no 100% e vai te mostrar as opções de miniatura. Como esse vídeo que eu estou colocando, ele é um, tem a mesma imagem, né, do início ao fim, a gente tem praticamente, é igual, né, as opções. Então, você clica em Publicar. Pronto, publicado, carregamento concluído aqui, ó, como aparece aqui, acesse meus vídeos. Então, você já pode até ver o vídeo, quando você clica aqui nele, ou em meus vídeos, você clica e o vídeo vai aparecer para você assistir. É isso, até a próxima, um abraço!